Dança no fundo de mim Dança no fundo de mim Dança o Brasil de Zambi Dança Benin Dança Itima, Candal, Zovem Dança Limeira e Pissau, Zovem Dança com o paifão, palico, caboclo, índio, cimarão Dançando eu tô protegido de toda invasão A cidadela com sua muralha é o coração E hoje, Marlin Dança do meu nascimento até meu burro Ninguém põe quebranto no bando que dança tanto assim Alavim Dança no fundo de mim, meu Alavim Dança no fundo de mim, meu Alavim Dança no fundo de mim, meu Alavim Dança o Brasil de Zambi Dança Benin Dança Itima, Candal, Zovem Dança Limeira e Pissau, Zovem Dança com o paifão, palico, caboclo, índio, cimarão Dança no fundo de mim, meu Alavim 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 Coração, que odia a mim Dança do meu nascimento até meu burro E tem qualquer pranto no banco que dança tanto assim Alavim, vem em mim Dança no fundo de mim, meu Alavim 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 Da lise, da vinde, desama, mar, doi, oi, oi Da lise, da vinde, desama, doi, oi, 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 oi Da lise, da vinde, desama, doi, oi, 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 oi Da lise, da vinde, desama, doi, oi, 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 oi Obrigado.